Oi pessoal, eu sou a Jace e seja muito bem-vinda ao canal se você caiu aqui de paraquedas ou se você também tá sempre aí assistindo meus vídeos, mas nunca se inscreve, gente se inscreve aí, deixa o seu like e bora pro vídeo Gente, essa semana, o quê? Mais conhecido como anteontem, né? Estava eu na internet lá, como sempre Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Porque eu faço esse barulho quando eu sou na internet E aí eu vi um comercial, né? Comercial de TV, normal Tava lá vendo o comercial, falei, vou dar play, por que não? Dei play no comercial, gente, eu fiquei muito maravilhada Porque o comercial era muito fofo, assim Resumindo o comercial, era uma família lá no dia dos pais O pai interagindo com os filhos, acho que eram três filhos, se eu não me engano E a esposa, e aí no final do comercial os filhos vêm lá, todos, né? Sereleps, altitantes, entregam um presente no dia dos pais e tudo bom Ok, dia dos pais, tá tudo bem? Não, então tá tudo bem, por quê? Dias depois eu fui ver uma repercussão negativa na internet De pessoas comentando coisas do tipo Ai, mas cadê a diversidade? Mas por que que tá assim? Não era pra ser igualdade? Por que que tá acontecendo, gente? Não estou entendendo esse comercial, esse comercial é muito racista Mas já, assim, por que que esse comercial é polêmico? Não entendi, nada a ver, né? Tá, uma família, né? Dia dos pais, o que que tem? Por que que tá dando tanta polêmica? Porque pessoas negras, aparentemente, em 2018, são polêmicas, né? E como eu não disse pra vocês, estou dizendo agora O comercial era composto por uma família negra Pai, mãe, filhos negros Todas as pessoas do comercial eram negras O que que tá acontecendo? A internet não está sabendo lidar com um comercial Entre milhares de comerciais que a gente vê E outdoor e propaganda e todos os lados que a gente olha Tem propaganda com pessoas não negras E aí, um comercial tem cinco pessoas negras, no caso E a internet não tá sabendo lidar com isso Eu, na verdade, eu tô meio assim O que que tá acontecendo, gente? Por que que vocês estão tão revoltados? Eu entendo que essas pessoas, elas devem ter uma dificuldade Pra lidar com esse não protagonismo, sabe? De não se ver Deve ser difícil não se ver nas propagandas Não deve ser difícil isso? Não deve ser difícil você olhar na televisão e não se ver? Nossa, como isso deve ser ruim Deve ser muito ruim você ir nas farmácias Você ir em todos os lugares E você não ver pessoas que nem você Nossa, eu nem imagino como deve ser sofrido isso, gente Sério, eu estou chocada Sinceramente, total apoio pra vocês Porque eu não sei como vocês lidam com isso todos os dias Dados do IBGE de 2010 Como não é segredo pra ninguém 54% da população é composta por pessoas negras e pardas Mas isso não é visto e refletido na TV, na internet Nas publicidades em geral que você vê, sabe? Na rua, outdoor, essas coisas Você não vê Como vocês viram, no início do ano teve uma polêmica de uma novela que foi lançada E, né? Na Bahia 80% da Bahia é composta por pessoas negras Mas na novela quase não tinha pessoas negras Tipo, tinha uma pessoa negra em papel de destaque ali E o restante eram pessoas não negras O que o Ministério Público fez? Foi lá e se posicionou e falou Queridos, olha só 54% da população é negra Por que que só 24% é representada na TV? Programa de auditório? Você conhece algum apresentador negro? Em qualquer canal de TV Você conhece? Dá pra numerar aí? Nos seus dedos? Não, né? Mas o contrário acontece Você consegue dizer vários nomes de apresentadores e apresentadoras De jornal, de programa de auditório Que são não negros Então, isso é comum Isso é um negócio que tá enraizado Então, por isso eu digo pra vocês, pessoas não negras É difícil não se ver representado na TV? Não é difícil? Pra quem ainda assim não sabe do que eu tô falando Eu tô falando do Boticário Que lançou essa campanha de Dia dos Pais E pra quem acompanha o Boticário nas redes Sabe que eles tão aí Buscando mostrar a diversidade que já existe no nosso país Gente, eles não tiraram uma cartola E falaram Meu Deus, agora eu quero ser uma empresa diferentona E vou fazer comerciais, né? Diferentões Não, gente Eles só tão tentando buscar Mostrar isso que já existe Pra atender o público que eles já têm Não é mesmo? Tem um comentário que Eu li que eu fiquei assim Gente, o que tá acontecendo? Ah, mas não tem pessoas brancas, né? Então vocês só vendem esses negócios pra atriz afros? Então eu não vou comprar, né? Porque eu não tô me vendo Não vou comprar Imagina você, querido telespectador Que eu gosto dessa palavra Se você chegar Vamos inverter aqui o papel Eu, enquanto, né? Já se tola assistindo a TV Tá vendendo eletrodoméstico, maquiagem Tá vendendo tudo E eu não me vejo E aí eu falo assim Pô, não vou comprar Porque eu sou pessoa negra E eu não tô vendo pessoas negras na TV Então eu não vou comprar Né? Justo Ah, isso acontece? Não, isso não acontece Porque segundo dados do Ministério Público de São Paulo 800 bilhões de reais são movimentados anualmente por pessoas afro Olha isso, querido E sem a gente se ver nos meios de comunicação Imagina quanto a gente vai movimentar se vendo Sendo representado Pra encerrar eu preciso dizer que esse vídeo não é só sobre você Pessoa não negra que tá reclamando, destilando seu ódio Porque foi feito um comercial mostrando a diversidade, não é mesmo? Não é sobre isso que a gente tá falando aqui Não é pra causar tretas, né? Que a gente tá fazendo esse vídeo Não, não mesmo Ele é sobre a falta de empatia Ele é sobre vocês não verem que existem outras pessoas além de você Que existem outras pessoas que não se veem Enquanto você sempre se vê Então esse vídeo é sobre os outros 54% Vem cá, Will Gente, Will, ele é meu aprovador oficial de vídeos E aí, o que você achou? Então até o próximo vídeo, gente E aí, o próximo vídeo E aí, o próximo vídeo E aí, o próximo vídeo